Oi gente, tudo bom? Vamos lá, mais um vídeo começando. Esse vídeo é especial. Eu estou escrevendo uma carta, aqui olha, uma carta para o futuro. Eu coloquei várias coisas aqui, né, nesse papel. O que está acontecendo agora e eu vou abrir essa carta daqui a cinco anos. A gente está em 2023, né? 3 de janeiro de 2023. Eu vou abrir essa carta daqui a cinco anos e eu vou abrir essa carta com vocês aqui no YouTube, para quem estiver aqui. Eu não sei se eu vou estar aqui, eu espero que sim, né? Eu quero muito estar aqui. Eu quero estar aqui por muito tempo da minha vida, na verdade. E eu escrevi o que está acontecendo hoje, que a gente está nessa casa. Não vou dizer o que eu escrevi. Daqui a cinco anos a gente abre a carta. Mas eu falo sobre mim, sobre o Rodrigo, sobre minha mãe, os cachorros. Conto que eu tenho uma empresa de enxoval de bebê. A gente está na casa nova. Conto sobre a adoção, que eu queria fazer. Explico como está a nossa vida. E essa é a carta que eu vou abrir daqui a cinco anos. Eu até vou até pedir para vocês deixarem aqui nos comentários. comentários. Se você gostou dessa ideia e for fazer uma carta para abrir daqui a cinco anos também, me conta aqui nos comentários se você vai aderir. Eu já fiz isso uma vez. Eu já até li. Acho que tem aqui no YouTube. Eu não sei se eu cheguei a filmar para o YouTube a outra carta que eu tinha escrito. Mas eu acho que é bem legal esse tipo de coisa, né? Estou fazendo uma carta. Vou abrir daqui a cinco anos essa carta. Se você escrever a sua carta, me deixa saber também, tá? Nessas sacolas tem as coisas que ficam aqui no meu criado mundo, né? Já andei colocando algumas coisas aqui, ó. Umas necessárias. Que eu tenho que arrumar. Aqui, ó. Eu vou colocar essa carta. Abrir o dia três de janeiro de dois mil e vinte e oito. Aqui por agora. Porque eu sei que ela vai estar aqui como estava na outra. E daí depois, na hora de organizar a gaveta, eu sei que eu não vou perder essa carta. Agora, gente, o que está acontecendo? Além da carta que eu escrevi a Adriana, a moça que vem cozinhar aqui para mim, porque ninguém merece fazer comida, né? Então, as pessoas têm talentos. Algumas têm talentos para a cozinha e a Adriana tem de sobra. Se você mora aqui em Orlando, eu vou deixar o telefone dela aí embaixo no vídeo. Olha o que ela fez. Isso daqui é filé mignon. Não, não é filé mignon, né, gente? A gente deu gato no filé mignon, comprou uma... O que é que a gente comprou, Adriana? Alcatra, para fazer no molho madeira. E aqui tem o quê? Aqui, carne moída. A Adriana está cozinhando na minha casa nova, que você já conhece. E a Adriana está ali, não vou mostrar ela aqui. Pode mostrar, Adriana? Pode. A Adriana está cozinhando. Vou pôr o contato da Adriana aqui embaixo do vídeo, tá? Para vocês. A Adriana está cozinhando, fazendo minhas comidinhas. E a carta já está lá no meu quarto guardado. I like this. Não, é feijão. A cozinheira foi embora, agora a gente está arrumando, então, as coisas nos potinhos. Vai. Agora a Rebeca está me ajudando a pôr o feijão aqui. Vai, pode pôr tudo. Pega um pouco de caldo. Ah, tem bastante. Vai, pega. Isso é suficiente. Isso é suficiente? Pega mais um. É. Pega mais um. Deixa a mamãe pegar um pouco mais de caldo, enquanto você pega a tampa desse. A tampa desse é uma tampa redonda, filha. Essa é redonda? Ah, essa não é cerco. Essa não é cerco. Tenta ver se essa serve. Traz. Será que serve? Já. Oh, oh. Tem isso? Não. Vamos tentar a outra? O arroz está ali, né? Ali. Espero que não tenha queimado, que você já sabe. Aê! Muito bem. Agora vamos lá. A mamãe vai fazer as outras, tá bom? Eu quero também ajudar. Porque, olha só. Agora. Eu quero ajudar. Eu quero? Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar também. Você quer ajudar, fala. Ajudar. Eu quero ajudar. Ajudar. Tudo ali, ó. Tá vendo? Ó, aqui. Isso aqui. Eu tô arrumando. Acabei. Quase acabei tudo. Coloquei nos potes individuais. Coloquei alguns, assim, os bifes, né? Que ela fez. Bife de frango à milanesa. Bife de carne à milanesa eu coloquei assim. O feijão normalmente em pote. Minha cara. Puxar o negócio, cair a tampa e espirramar tudo, né? Imagina. Tá tudo organizado. Rebeca me ajudou. Agora a gente sobra uma louça pra gente lavar. Sobraram essas batatas aqui. Rebeca comeu ali. Vou dar uma geral na cozinha. E aí depois vou sair com Rebeca pra ela brincar. Vou levar vocês hoje comigo. Oi. Hoje já é outro dia. E ontem eu esqueci. Esqueci não. Eu acabei no Índio, no parque. Então por isso que eu não gravei. Não levei vocês comigo. Porque eu não gravei a gente lá no parque. E hoje começaram as aulas. Hoje retornaram as aulas, graças a Deus. Mas você sabe que eu sinto falta de Rebeca. Me deixar lá na escola. Mas aí dá pra gente trabalhar direito, né? Porque eu preciso trabalhar. Organizar as caixas das clientes. Vocês sabem, né? Quem não sabe, eu faço personal shopping. É o enxoval de bebê, tá? Se você estiver grávida. Vou deixar o contato aqui embaixo do vídeo. Entra em contato comigo. Que eu preparo o seu enxoval pra você, tá bom? Voltaram as aulas. Minha academia tá logo ali. Mas eu vou passar reto hoje. Vou passar reto porque eu tenho que terminar de fechar as coisas da casa. Pra liquidar, né? Com a casa alugada, no caso. E começar a nossa vida nova na casa nova. Tá? Então é isso, gente. Oi! Eu nem lembro onde que eu parei esse vlog. Mas eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo essa tela preta aqui? Tecnicamente era a minha cerca da minha casa, né? Porque pra fazer a cerca aqui nessa casa, eles pediram um carro. Já falei isso pra vocês, né? Aí eu tava feliz. Né? A Luna tava conseguindo manter os dois aqui. Aí de repente... Hoje eu ouço um barulho e vai, vai, vai. Eu rezando pra que o vizinho aqui desse lado, que comprou a casa, ponha uma cerca. Porque assim eu não tenho que pôr a cerca. Né? Essas casas aqui vão demorar um pouco ainda. Mas... Eu estava ouvindo um barulho. Olha o que aconteceu, gente. Arrancaram. O negócio preto aqui do lado. Porque provavelmente eles vão entrar com a grama. E aí eles arrancaram esse negócio. E agora eu fiquei sem cerca. Ah, e agora eu faço o quê, gente? Mas o pior não é isso. Vou mostrar pra vocês. Eles arrancaram. Eles passaram arrancando esse pano preto, né? Esse plástico preto. E limparam tudo ali. Agora vocês não sabem o que eles fizeram na casa do lado. Olha o que eles fizeram na casa. Olha que brutamontes. Eles arrancaram pedaço da casa. O homem foi passando com o trator. Que ele foi arrancando... Olha isso. Olha. Olha. Que brutamonte. Olha o que ele fez aqui. Ele quebrou a casa. Olha. Com o trator. Arrancou o pedaço. Fiz um furo aqui. Tá vendo o furo? Que ele fez aqui? Que coisa horrorosa. Ó. Quebrou tudo. Ó. Foi quebrando todinha. É um troglodita, né? Imagina. Olha que horror que ficou. Esse buraco que eles fizeram. Eita, Luna. Me deu um assusto. Corre, Nana. Pega. Pega, Nana. Pega, Nana. Me deu um assusto. Olha lá. Vamos. Quer começar? Vem, né? Começa a passar umas pessoas. Como não tem cerca, amanhã tem o lixo. Ih, esqueci de botar o lixo pra fora. Vou pôr o lixo. Tava gravando e aí acabou. Aqui a bateria. Ó. O lixo. O lixo. Aqui do lado. Vou colocar o lixo lá na frente. E vou deixando vocês a par do que vai acontecer aqui com essa casa. Tá? Então, no próximo vlog teremos mais notícias. Não deixa de deixar seu like aí, tá bom? Se você não tá seguindo ainda o canal, siga para não perder os próximos capítulos da Casa do Lado. Tchau. 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 Tchau.